Oi gente, tudo bem com vocês? Olha quem tá de volta! Isso mesmo, voltei! Ainda tô meio devagar, vou voltar aos pouquinhos. Vou contar pra vocês o que aconteceu, que eu fiquei afastada aí seis meses do YouTube. Mas o vídeo de hoje não é pra falar disso, tá? O vídeo de hoje é pra falar da nova coleção da MAC. Essa coleção aqui, ó, dessa coleção... Como que é o nome da coleção? Nem me atentei, né? A louca voltou sem saber o nome de nada e tal. Electric Wonder, essa coleção toda marble aqui, maravilhosa. Bom, gente, como de costume, vocês sabem que eu amo as coleções de edição limitada da MAC. Então eu já fiz algumas escolhas, fui lá na MAC, comprei minhas coisinhas e vou mostrar... Obviamente não comprei tudo, né? Porque não dá. Eu deixei um rim na MAC? Eu deixei um rim na MAC. Deixei meu salário do mês, talvez, né? Mas eu vou mostrar pra vocês as minhas escolhas e eu vou falando um pouquinho dos produtos pra vocês, tá? Vou aplicar também, mas é... Enfim... Ai, gente, vocês desculpem, eu vou estar bem prolixa nesse vídeo porque faz tempo que eu não gravo, né? Bom, vamos começar então com a paleta aqui, ó, maravilhosa. Essa paleta é a paleta... Deixa eu mostrar. Gente, em primeiro lugar, olha as embalagens, né? Tá dando pra ver? Eu tô voltando a me habituar com a luz também, tá? Então vocês me perdoam se tiver estourado aí, mas vocês comentam aqui no vídeo como é que tá. Olha a embalagem. É um plástico fosco, assim, sabe? Coisa mais linda, tá? Essa embalagem. A paleta que eu escolhi é a paleta de face. O que o pessoal lá da MAC comentou comigo é que essa paleta pode ser usada rosto, blush, iluminador e como sombra também. Gente, olha isso. Vem aqui com o plastiquinho, né? Com os nomes aqui dos produtos. Comprei também o... Esse daqui, ele fala que é um Irredenced Powder. Meu inglês continua perfeito. Na verdade, ele é tipo de um iluminador, né? Esse daqui é na cor Serenity Seeker. Eu acho que é o mais rosadinho, ó, mas tá vendo que ele é o... Ó, tá vendo que ele é todo marble, assim, também, né? Já vamos fazer swatch, tá? Tem também o bronzer na cor Canyon Dreaming. Esse daqui é o tom mais clarinho. E um batom, gente. Pega essa embalagem do batom. Olha que maravilhosa essa embalagem do batom. A cor do batom é a cor Let's Mess Around. Todos os nomes eu vou deixar aqui no box de informações, como sempre, tá? Eu também comprei esse pincel, que é o 126 SES, que é um lado sintético, um lado natural. Nunca sei que lado que é qual. Fala aí pra mim, deixa aí nos comentários qual que é qual, que eu nunca sei qual que é. Bom, gente, seguinte. Eu já... Eu tô com a minha maquiagem feita, né? Eu tava trabalhando. Então, eu vou só dar uma reforçada. Eu já tava usando o bronzer. Não sei se tá dando pra ver aí no vídeo, mas eu vou dar uma reforçada. Vamos lá. Vou pegar com esse pincel mesmo, gente. Eu nem trouxe nada aqui. Mas, gente, ele é um bronzer maravilhoso, tá? Eu gostei muito da textura. Ele é o Next to Nothing. É uma textura relativamente nova que apareceu aí na MAC. Gostei bastante. Ele tem uma textura acetinada. Não tem brilho, mas ele não é completamente mate, sabe? Eu não tinha nenhuma cor parecida. Vocês sabem que eu tenho... Que eu sempre faço uma coleçãozinha de bronzer aí da MAC do Extra Dimension, né? Mas, nenhuma das cores que eu tinha são cores parecidas. Ó, essa cor aqui, a Kelly On Dreaming, ela tem um fundinho um pouquinho mais amarelado. Não que vai ser amarelo hepatite, né? Não tô dizendo isso. Mas, não é tão avermelhado, tão atijolado, vai, digamos assim, como o outro, né? O outro também não é laranja, tá? Pode ficar tranquila. Mas, ele tem um fundinho mais vermelhadinho mesmo do que esse daqui, o Kenyon Dreaming, tá? Vamos para esse pó aqui. Vou até chegar mais pertinho pra gente ver ele melhor. Bom, esse daqui é o Serenity Seeker. É o Electric Wonder Iridescent Powder. Ele não é um iluminador, ele não é um bronzer, ele não é nada muito definido. Mas, ele é lindo. Ele dá um glow bonito e elegante na pele. Tá dando pra ver aí? Ele, assim, ó, junto com o bronzer, ele fica bem interessante. Olha, gente! Ele tem um leve fundinho de cor, mas ele não... Pra mim, eu acho que não daria pra usar como... Como um bronzer, por exemplo, sozinho. É mais pra complementar mesmo esse bronzer aqui, ó. O que vocês acharam? Eu gostei, gente. Dá um brilho bem elegante, bem sofisticado. E eu tô passando com esse pincel aqui... E gostei mais de passar com esse ladinho aqui, que eu acho que é o lado sintético, talvez. E, ó, vocês estão vendo que eu tô passando várias camadas, né? E não tá enfatizando muito aí os meus... E vocês estão reparando que minha pele também não tá muito boa, não, né? Mas a gente vai comentar sobre isso, tá? Nos próximos vídeos. Bom, esse daqui, ó, é o produto que eu tava mais empolgada da coleção. Ai, cadê, gente? Aqui. Que é a paleta facial, né? Nem sei onde tá o nome. Eu vou fazer suote pra vocês. Eu tô bem... Ai, gente, eu tô bem perdida. Vocês me desculpem, né? É que tá no zoom aqui. O que o maquiador da MAC me falou é que essa paleta pode ser usada como blush, como iluminador. Não é iluminador estouro, tá? Mas é... É, iluminador. Como blush, iluminador e como sombra. Eu vou fazer o suote das três primeiras cores aqui de cima. A primeira eu vou fazer os três de cima e depois os três de baixo. E vou aplicar um blushzinho aí pra gente ver. Wonder Who. Some kind of wonderful. Any wonder. Essa daqui, ó, Wonder Who, ela é igual, gente. Igual a nylon. A sombra nylon. Aquela da NIC Tutorials. Ela é muito parecida, tá? Ó, tá vendo como ele tem um brilho delicado? Não é um brilho estouro, tá? Agora, Girl Power, Seven Wonders e Wonder Ears. Que esse é um... ou pra pele negra ou um blush mesmo, tá? Essa daqui é a que mais estoura, a Girl Wonders. Ó, tá aí o suote das seis cores. Bora aplicar um pouquinho no rosto agora pra gente ver. Ó, peguei um pincelzinho de blush. Eu vou pegar esse tonzinho aqui mais rosado, ó. Vamos aplicar nessa buceça. O que que eu achei, gente? Essa textura, ela parece cremosa. Ai, gente. Tá vendo? Tá dando pra ver? Meu Deus, amei. Olha, gente. Meu Deus do céu. Ela pigmentou. Eu achei que pigmentou legal. Mesmo com o bronzer, dá pra ver aqui, né? Eu achei... Ela tem uma textura cremosa, gente. Vou dar uma chinelada, tá? É... É uma textura meio cremosa, pó, assim. Mas não é uma coisa muito cremosa. Ai, como que eu vou explicar, gente? Dei uma chinelada estranha aqui. Mas eu achei muito maravilhosa, gente. Gostei bastante. Aqui é só aquele iridescent powder. E aqui é o blush. Tudo aplicado. E agora, vamos lá com o pincelzinho de iluminador. Esse aqui, ele dá Real Techniques. Eu vou aplicar... Olha, gente. Ele não esfarela, tá? Cadê? Ó. Não esfarela. Por isso que eu digo que ele é cremoso. Entre aspas, né? Cremoso. Ó. Nada de esfarelar, ó. Tá? Mas você percebe que ele é cremoso porque ele fica ali, ó. Tá vendo? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Bora passar. Esse daqui é o Girl Wonder. Ah, gente. Ele dá um iluminado, sim. Claro que dá, gente. Eita. Ele é mais discreto. Ele não é uma coisa mega, mega, mega estourada. Mas, orra, gente. Claro que dá. Vamos levar em consideração que eu tô com uma maquiagem velha aqui no rosto, tá? Mas, tipo, super dá. E eu achei a textura na pele delicada, levando em consideração que eu tô com a maquiagem velha, né? Do outro lado, vou passar esse mais dourado aqui. Só pra gente ver. Olha, gente. Claro que estoura. Para, louca. Tenho iluminadores que estouram muito mais. Tenho. Com certeza. Mas esse daqui faz um efeito bacana. Vou passar aquela... Essa daqui, primeira, ó. Essa daqui que eu falei que parece a nylon, tá? Essa daqui. Ai, gente. É bem parecida. Essa daqui é mais sequinha, tá? Essa daqui tem que dar uma carregada no pincel. Mas, olha... Tá vendo o brilho? A nylon, ela é mais forte, tá? Tem mais fundo de cor, talvez. Mas elas são parecidas, sim. Eu tô com o côncavo que eu fiz de manhã, que é o côncavo que eu usei o bronzer. Olha, gente. Dá super pra usar no olho, hein? Abaixo da sobrancelha. Minha sobrancelha tá um caos, amiga. Stephanie. Precisamos marcar a sobrancelha, né, nega? Gente, tô me achando bem louca nesse vídeo. Mas vocês me perdoam, né? Depois de seis meses sem gravar, acontecem essas coisas. Bom, vamos lá. Batãozinho. Esse daqui é o Let's Mess Around. Ele é acabamento lustre. Ou seja, ele é só um cheirinho de cor ali, ó. Tá vendo? Só um cheirinho de cor. Eu tô com o lábio bem ressecado e com nada de latão. Olha, tá? Então ele só fica um rosadinho, gente. Eu amei isso. Ele dá uma hidratada boa. Fica uma corzinha bem bonitinha, né? Bem corzinha de nada. Fica um tonzinho bem pra usar dia a dia, assim. Bem do jeito que eu gosto. Bom, gente, coloquei meu óculos aqui pra gente fazer as considerações finais aí sobre essa coleção Electric Wonder da MAC. Primeiro, vamos falar deste pó Iridescent Powder, que não tem função definida. Não é um bronzer, não é um iluminador. Gostei, tá? Mas, se você tem que escolher poucos itens, esse daqui eu ia pular. Ele tem uma textura bem pó e seca, diferente da paleta, que pra mim a paleta é o item must have dessa coleção, tá? Olha no swatch do dedo, gente, como ele é bem delicado, tá? Quase nem aparece, tá vendo? Vou até dar mais uma dedadinha aqui, pra vocês verem, ó. Super quase nem aparece. Super quase nem aparece, né? O português vai bem, obrigado. Tá? Então, veja como ele é bem delicado mesmo. Vou até colocar aqui, ó, em cima. Ó, tá aqui em cima, ó. Tá vendo como ele é bem delicado? Então, pra mim, não é o item must have da coleção, como eu falei. Pra mim, o item que tem que ter da coleção é a paleta, essa paleta facial, né? Que, pra mim, ela é multifunção, é tudo brilho, tá? Não tem nada mate aqui, mas como vocês puderam ver, ai, gente, eu me apaixonei, eu achei ela ótima. Essas duas cores aqui, super vai de blush. Essa daqui também vai de blush. Pra mim, eu acho que dá pra usar como blush. E essas três, super como iluminadora. Que, agora, se você tem pele negra, eu acho que essas duas aqui vão até dar de um iluminador mais sutil. Assim, vai ficar muito legal. Lembrando que são iluminadores mais sutis, tá? Não é um iluminador aquele estouro, como a gente tá acostumada, como a gente fica enlouquecida aí. Mas que também é super versátil. Enfim, eu gostei. E é uma paleta que eu vou usar muito. Agora, outra coisa que me surpreendeu bastante foi o bronzer. Eu não tinha nenhum bronzer nessa textura, né, next to nothing, né? Mas o bronzer, eu gostei bastante também. Achei que na pele ele ficou muito, muito bom. O batom é o tipo de batom que eu gosto também. Um batom mais neutro. Eu acabei não vendo as outras cores. Eu sei que tem uma corzinha mais escura, um neutro mais escuro. Mas pra mim, esse acabamento lustre nessa cor é basicamente cores que eu uso, enfim, que eu gosto. Então, super aprovado. Finalizando, né, com o pincel. Eu amei esse pincel, gente. Achei, primeiro que, né, lindo, maravilhoso. Um lado sintético, outro lado natural. Mas assim, a aplicação dos dois lados acabou sendo excelente. Mas a gente vai conversando mais sobre esse pincel ao longo dos vídeos aí. Por quê, meu amor? Porque eu voltei! Eu voltei! Desculpa se o vídeo ficou uma loucura. Se ficou tudo bagunçado. Ai, porque eu não tô acostumada mais, tá? Mas eu vou melhorando aí ao longo dos vídeos, tá bom, meu amor? Fica ligadinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. No próximo vídeo a gente vai falar o que aconteceu comigo nesses seis meses que eu fiquei fora do YouTube, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!